Começa logo, é o seguinte aqui ó, a gente tem tabuleiros aqui ó, e vai rolar uma brincadeira muito legal Galera, vocês são bem-vindos para mais um vídeo do Final Level Hoje a gente fez um tabuleiro gigante, tabuleiro gigante vai ser do lado de fora, mas tá chovendo, então vai ser mais dentro, porque é isso É isso mesmo Ah, é leve, achei que era pesado É um tabuleiro, o dado só tem o número 1, só tem o número 2 e o 3, não tem mais número que isso, e são 18 casos, certo? Quem chegar no final ganha vários dados É incrível Ó, durante, vai ter umas comidinhas ali meio peculiares, de vários tipos de países Ah meu Deus do céu Pode estar podre, pode estar bom, pode estar ruim, então a gente não sabe, é surpresa É isso Você aguenta? Fave o débio, faz o débio A dedoinha 100 mais 7, 13 mais 10, 23 Acertou, como é que a gente se não, velho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três. Sou o primeiro? Nunca foi sorte. E aí, o sete. É? Que isso, Sérgio? Então sou eu, Sérgio. Errei, é. Ai, meu Deus. Vai! Zerinho, sete. Vou treinar, já. É zero. É zero, sete. Aí, mandou... Tudo errado, só vem fazer. Aí, você faz a primeira coisa. Vai, meu irmão! Vamos zerar esse afeito. Danil... Eu faço sentido. Ai, não! Calma, eu vou segurar você aqui também. Vou deixar vocês. Vou deixar a fã. Beleza. Bora. Vai. Meu Deus. Um, parabéns. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Foi um jogador para ficar uma rodada sem jogar. Vamos fazer uma troca de favores aí? Eu posso falar isso. Lembro do final do ano. Eu também tô no final do ano. Eu também tô. Quem não tá? Você não vai jogar então, desculpa. Eu botei final do ano. Eles usaram argumento bom. Não, o chefe já salvou todo mundo aqui no argumento. A gente não explicou isso, mas cada casa tem alguma surpresa. Então a produção vai falando pra gente também. É? Que isso? Nossa senhora. Um. Um. Acumula nele então. Ele nunca vai jogar. É a mesma coisa? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Tem que pegar uma... Tem que apertar. Não vai pro sol depois, pelo amor de Deus. Tem que cair de volta não. Já tô. Não, mas eu quero isso. Eu não penso careta. Já era. Ah, é de boa, mano. É uma gostosinha. É bom pra gastrite. Gostoso demais. Já fez. Já fez. Desceu. Meu pai que é surdo, pulou na cama. Já fez, voltou. Zero, zero. Tá, agora eu caio de novo. Porque hoje a gente não joga. Ah, sou eu de novo. Que demais. Que demais. Que demais. Que demais. Não faça do drama pra cair no mundo de novo, né? Meu Deus. Quase acertou o cana. Ah, mano. Aqui, galera, ó. Recuso ele. Não, mano, é que é de boa, mano. É de boa. É de boa? É. Aí... Nossa, ficou bonito, ficou bonito. Olha pra câmera. A cara dele... 50 segundos. Não, não pode fazer. Ele olhou assim o olhinho aqui, ó. A lágrima de... Correndo. Quem é o próximo? Ai, deu um beijo, mano. Nossa, eu queria jogar. Tô triste. Nossa, pegou bem na corcunda. Três. Quatro. F. Durante uma rodada inteira, fazendo a dancinha do Fortnite. Tem que ficar dançando a dancinha do Fortnite a rodada inteira. Três, dois, um já. Vai. Mas o que é depois do Gabriel? É tu, é tu agora. Agora é você e depois voltou pra eles. A gente perdeu a rodada. Vamos lá. Três, dois, um e... Três. Obrigado, família. Fica a rodada sem jogar. Fica a rodada sem jogar. Fica a rodada sem jogar, vai. É isso? É sim. Ah, não. E foi o jogador pra... Tá, uma rodada sem jogar. Oi, Gabriel. Tudo bem? Ha, ha, ha. Vai fazer jogar. O Gabriel vai ter que dançar até... Estão lascados. Coitado. Vai ficar até amanhã. Eu sou ladrão, rapaz. Foi três meses, ó. Vai ficar dançando. Eu quero ver ele dançar. Dois. E não joga uma rodada. Não joga uma rodada. Vai, Caio. Vai. Ó, você tá fazendo um negócio. O quê? Achei que você ia parar de dançar. Ah, moleque. Achou errado, otário. Dois. Ah, durou. Vem. Vem, Caio. Vem. Sai, sai. Sai fora, meu. Quem é o chefe? Agora é o Gabriel. Ah, é tu. Eu? É, eu vou jogar uma rodada sem jogar. Ai, mano. Minha barriga tá tudo arrepentindo. Epa! Vai! Eu passei uma rodada. Tem que mudar depois. É o Gabriel. É o Gabriel. Não, Gabriel. Passou uma rodada. Ai, meu Deus. Eu fico aqui. E eu fico aqui. E eu fico aqui. Ai! Vai, 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 vai. Rápido, Gabriel. É, cara. Escolhe um jogador para chupar o limão. Se ele fizer a careta, volte para uma casa. Eu quero. Affu, baby, para chupar o limão. Enquanto eu danço? Enquanto eu danço. Eu meio profissional, cara. É boa fame. Boa fame tá na noite aí, sempre. Se você fizer a careta. Olha lá. Ele volta, ele volta. Ele que volta. Ele volta? Ele que volta. Foi, foi. Forçou, forçou. Ah, caramba. Nossa, acabou. Oh! Já foi na minha vez. É só quando joga, ele não saia da casa ali, ó. É. Produção, produção. Não. O cara jogou dançando. Não foi nada. É, eu também comi o limão dançando. Não, mas eu fiquei dançando mesmo. Eu também comi o limão dançando. Agora bota a gente pra chupar o limão, vai. Quem é que falou que falou que falou que falou que falou que falou que foi dançando? Falei. Não, chefe. Vai tomar no seu... Sua boca suja. Vou fazer a careta e tu volta. Pestou atenção na regra. Vai lá, Gabriel. Dá o limão. Meu Deus do céu, velho. Você não chupou, mas tem que chupar o limão. Tem que chupar tudo. Tem que chupar o limão. Tem que chupar o limão. Chupa o limão. Chupa o limão que você não chupou. Chupa o limão que você não chupou. Chupa o limão que você não chupou. Vem pegar. Escolha alguém. Eu posso escolher o beijo? Sim. Passo o limão. Ah, foi de boa. De boa suquinho de limão, pô. Galera, seguinte. Vamos chegar no Caio. Vamos jogar duas vezes o dado pra fazer a somatória de até seis, tá? Dois. Ele vai ter que mandar alguém chupar também. Foi você? Foi. Manda alguém chupar. Manda o limão. A expressão dela fica mais tranquila, 100%. Quando a vida te der limões, pode juntar e fazer uma demorada, entendeu? Faz todo sentido. Certamente que sim. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Agora sou eu, né? Ela gosta dessa desgraça, hein? Eu gosto. A partir de agora... Vai ser duas. Duas, tá? A partir de agora duas, já caiu. Não, não, não. Vai, eu vou ter que jogar duas vezes, hein? Vai. Três. Nossa, eu gosto demais. Quase caiu no um, mano. Não, joga o outro. Cinco. Dois. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Jogue um dado e volte o número de casas igual ao resultado do dado. Otário! Otário, número um! Dois. E que que é aqui? Não, vai. Não, é só voltar. Não, não. É só voltar. Não, 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 é só voltar. Só voltar. Só voltar. Um. 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 Mais um. Dois. Mais um. Sete. Sete. Fique durante duas rodadas repetindo, respeita meu Free Fire, cara. Fala do meu Free Fire de novo, cara, se você tiver coragem. É, isso é castigo pra gente. Respeita meu Free Fire de novo. Respeita meu Free Fire de novo. Olha o que você já que tava. Eu tô na casa dele ainda. Ok, igual a manter essas coisas. Não vou falar. Respeita meu Free Fire de novo. Olha logo, pelo amor de Deus. Respeita meu Free Fire de novo. Quatro. Um, dois, três, quatro, nove. Respeita meu Free Fire. Mano! Respeita meu Free Fire de novo. Sou eu? É você, não. Não, não. Sou eu. É o chefe de novo. Mas eu nem joguei ainda. É a última. Eu sou a última. Três. 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 Um, dois, três, quatro, três, três, quatro, seis. Respeita meu Free Fire de novo. Coma um pedaço de pimenta. Se não pedir água, avança na casa. Assim que a gente fique onde está. Um pedaço de pimenta. Fica de boa aí. Eu tenho língua fissurada. Eu tô tendo menor que o normal. Todos concordamos com isso. Ah, é essa pimenta? Duas. Não, duas é o caramba. Vai, vai pra todo lugar lá, ó. Por favor, mano. Vai logo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Sou eu, sou eu. Eu não posso fazer careta? Se eu puder fazer careta, foi essa. Quer água não? Não. Um pouquinho. Avinha. Solta avançar uma casa? Eu não faço. Calma. Quer água não? Não. Não. Tenho lá duas vezes, né? Pelo amor de Deus. Um mais... Três, quatro. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Onze. Qual o número onze? Dois. É biquinho, não é forte. Olha só. Água, fonte de vida. Se eu fosse comeria duas. Água. Comi outra. Só porro, hein? Água. Tá mal de boa, não é forte não. É? Tem que secar ela. Ele parou aqui, Otávio. Parou. 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 Não, mas não é pra tentar comprar alguém? Ah, só na hora que eu jogo o dado? Pô, já apareceu isso. Ih, punição. Pode voltar. Tudo bem, eu volto. É só voltar uma. Três, quatro. Quatro. Um, dois, três. O que é o doze? Doze. Escolha o jogador para voltar a uma casa. Nossa, ridículo. Otário. Ele tá na frente, mano. Recalcado. Recalcado. Ele tá na frente, mano. Não, eu tô no mesmo lugar. Três, mais. Respeita o meu fi-fi. Respeita o meu fi-fi. Respeita o meu fi-fi. Respeita o meu fi-fi, galera. Sem descarga. Tchau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Escolher um pra voltar. Gabriel, tchau. Vai, trouxa, vai. Você, né? Você, né? Depois é a fã e depois... Deixa eu ficar atrás. Eu vou ver a câmera. Meu Deus do céu. Ele vai rolar por cinco segundos sem deixar cair. Ele vai ficar por um minuto. Que desafio. Ele fica fazendo o L todo dia. Vai no meio. Pode rever. Um, dois. Meu Deus. Faz o L. 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 Caraca, vai então. Vai então. Sou eu? É você, é você. Ai, foi ele. Vai lá, boa sorte. Esse daí tá violento. Ai, 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 ai. Caraca. São duas vezes, viu? Três. Três. Vai ganhar. Vai ganhar. Se fizer mais três, ganha. Nossa. Dois, cinco. Eu tava aqui? Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco. Dezesseis. Pelo amor de Deus. Qual é a boa? Quem que eu vou mudar sem jogar? Yes! Yes! Ha, ha, coitada. Sou eu. Sabe o que a gente pode fazer? Meu, que tarde ainda. Não precisa acertar a dezoito igual como é mesmo. Na soma pra ela irá parar lá, tá ligado? Dois mais. Três. Eita. Tá bom. Um, dois, três, quatro. Eu fico... Cinco segundos, né? Fica mais de um minuto. Tá bom. Me falei que ele ia ficar mais de um minuto? Quatro. Um, dois, três, quatro. Pelo menos de um minuto. Quem? Quem? Troca de lugar com o jogador no tabuleiro. Como ele pudesse um minuto? Ah, não. Depende muito. Nossa, eu vi o saco dele. Olha lá o saco do meu. Olha lá, olha lá. Ai meu Deus do céu! Olha lá, olha lá. Você vai bater e volta. Bate e volta. Vem na pegada do bambu. Bambu, 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 bambu. E é que parou agora? Aê, quanto tempo. Você muda. Duas horas. Pode? Banha Free Fire. Um. Dois. Quatro. Um, dois, três, quatro. Fica uma rodada sem jogar. Que tristeza. É todo mundo. Vou jogar duas seguintes. Não, não, eu não fico sem jogar. Calma, eu vou jogar uma. Dois. Dois. Se eu pegar três eu ganhei, hein? Não, não, não. Três. Jogou errado, porque era o contrário. Nossa! Eu não acredito nessa f***, moro. Vem pra cá. Fica uma rodada sem jogar. Eu não jogo sozinho, não. Fica sem jogar. Fica sem jogar. Fica sem jogar. Falou de novo. Tem que tirar dois. Caramba, aí vai ser muito feio. Tem que tirar um em um. Nunca vai tirar. Não, não. Não, não. Não ia cair numa. Dezessete já era também. Dezessete. Dezessete. Tem, tem, tem... Tem. Tem. Votou dezessete. Votou dezessete. Volte ao início. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que escutei agora. O quê? Noooooooo. Votou de início. Toma, troja! Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Eu não jogo mais. Olha, e quantos anos tem? Quatro? Três. Falta um. Agora você vai voltar. Isso é possível. Cês tão ligado que esse jogo pode acabar, né? Três. Eu fico aqui então. Sou eu, sou eu. Eu fico aqui. Passa uma coisa. Troca com o Gabriel. Troca comigo, troca comigo. Eu sou obrigado a trocar? Seja o meu último amigo. Troca o meio de série. É melhor pra série. Eu sou obrigado a trocar. Cala, vou dar mais uma pra voltar. Um, dois, três. Três, dezessete, tá no dezessete. Eu não posso tirar dois, velho. Tá no dezessete. Tem que tirar um. Tem que tirar um. Tem que tirar um, você ganha. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. É pra ter ontem que tá voltando. Que isso, meu Deus. Três. Eu fico com uma rodada de você jogar. Três. Três. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Se tirar um, você vai. Vai lá pro gado. Um, 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 um. Um, 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 um. Lembrando que o dezessete volta, hein. O dezessete volta. Vai ter que... Vai ficar uma rodada sem jogar. Depois do Caio... Ah, então o Caio fica sem jogar. Um. Uma tádiva dos ninjas. Que isso? Três. Três. Quatro. Um. Cinco. Dois. Três. Quatro. Vai ficar dando ceno agora. Vai ficar uma rodada sem jogar aqui. Um e um eu ganho. Um e um. Mas é muito difícil. Não, já. Boa. Um, dois, três. Três. E vai até onde vai voltar. Mas eu tenho que tirar um e um, é muito improvável. Quatro. Quinze. Um rodada sem jogar. Quinze. Quem agora? Sou eu. Eu tenho que tirar um e um, né. Que não vai nunca. Já era. Já era. Um, 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 um. Dois. Um rodada sem jogar. 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 É. A história sem fim. Um. Se tirar um de novo, ganha. Não, se eu tirar dois, eu venho pra cá e volto, véi. Dois ou um tossic... É. Um ganha. Um ganha. Um ganha. Um ganha, dois. Volta em três. É o primeiro lugar, véi. Ganhou! 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 Ganhou uma das prendas para os perdedores fazerem mais uma vez. Uma das prendas? Vem aqui câmera comigo, então, por favor. Ah, não. Calma aí, ó. Cada um vai ter que comer cinco bolinhas desse amendoim aqui, ó. É o wasabi. Ah, não, gente. Cinco bolinhas de wasabi, vocês estão malucos, né? Não, eu já comi um monte de wasabi. Vem. Aqui, ó, câmera, por favor. Vou passar mal. Não vai, não. Eu tenho mais pra fazer, caramba. Não vai dar, não. Não vai dar o wasabi puro, não. Amendoim, amendoim. Amendoim, amendoim, sim. Não é wasabi puro, não. Mas se eles comerem primeiro pra ver a reação deles? Vem, vem. Primeiro. Não é ruim, não. Não, não, não. Vocês têm nojo? Não. Para que ele vai gorfar, não. Nossa, cara. Não, não, não. Machiga aí, machiga aí. Machiga, ô. Que nojo, vovô. Eu comi muito isso daí, ô. Não dá. Dá uma caganeira depois. Depois dá uma caganeira. Não dá. Caganeira depois é brabo. É pesada ou não é pesada? É pesada? É, não dá. Não é, não é, não é, não. É assim, não dá. Calma aí, não é não, galera. É mais gostoso. Eu odeio coisa apimentada. Eu só botei na boca e não dá. Gabriel tá sofrendo. Eu tô sentindo. Não dá. Tem lenço? Não dá, não dá. É horroroso. Porra! Ô, chefe, não. Nem senti o gosto. Eu tenho coisa, tá maluco? Vai tipocar minha pele todinha. Vou dar hoje lá na live com... Pois é. Vem, vem, vem. Pode ser, não tem anexinha, não. Vão começar a se retorcer como lagartixa com cães. Eu já cuspi, já comi com os fome. Ouça, ouça. Morrem! É isso aí, então. A história se repete. Eu fico em primeiro lugar aqui. Deixa o seu like aí. Compartilha com os amigos. E tamo junto, mano. Vamos ver, vamos ver. É, prova um que é gostoso. Não, mas eu já comi. É gostosinha. Eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo. Viu? É ruim. Você colocou cinco. Você só comeu um. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei.